Chegamos no Animal Kingdom, olha a entrada, olha como é que é, tudo cheio de verde É um parque muito bonito, tem de folhas, tem safari, tem dinossauro, tem avatar, tem tudo aqui Vamos conferir Em todos os parques a gente tem que botar a nossa bolsa ali Aí bota a bolsa para eles verem A gente vai passar lá para você conferir se a bolsa está tudo bem dentro dessa mochila E aqui a gente vai entrando É o Animal Kingdom Olha, tem uma música ali, sinistra Olha ali, ali já dá para ver Pandora aqui, logo na entrada Aqui a gente vai passar uma Magic Band ao nosso cartãozinho Ele só fila aqui para entrar Animal Kingdom E ali está Pandora Hoje tem o Avatar E aqui a gente está indo para Pandora, olha Quanto verde Cadê, 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 cadê os mais fotógrafos? Não os fotógrafos do... Olha quanta água Gente, acabei de tirar a foto aqui Olha, estou ensinando em Pandora Pandora, Pandora Muitas Pandorinhas Chegamos, gente Chegamos em Pandora Olha que coisa mais linda Wow Oh, I thought you were an actual Navi for a moment Even as a height that gave it away They're a little bit taller I know both hands But I like the commitment to the cause That is fancy Marion, I mean, just listen to the ears That's the only thing you listen to now Have a good evening, ok? Yeah And everyone stopped to look at the robot I want to know what you want But it's this Pandora We got this bag here The pilot is taking 165 minutes Hoje é aqui em outubro A gente vem, vem Eu tenho direito com o ventilador Pode ligar, moço Está frio aqui hoje A fila é aqui Começa o laboratório aqui Eu estou tirando foto Obrigado. O que é isso? O que é isso? Que maneiro! Que maneiro! Uau! Ele vai te virar também? Olha lá! Aqui ele! O que é isso? Vou levar o Luz! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muito bem, Senhor! Clair! Vamos! Estamos perto! Estamos caminhando! Be C格! Once above, we have toe on one round ofpler habits. Hold on to the hand grips as shown. It is important to hold on to the gloves at all times. After you're seated, back and leg restraints will be firmly engaged! For your safety, throughout this entire experience remain seated and ребra� Washington! Above and straps, wear a light grip so that it is a good old man. Tchau, tchau, obrigado Sensacional O melhor de todos Dá medo Muito medo